Olá meu povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos e hoje eu quero aproveitar que eu vou viajar, já são 15 para as 3 e a pessoa ainda está indo para a segunda casa. Eu vou chegar lá 3 e 15 tarde, né? Isso significa que eu vou acabar lá para as 7 hoje, mas vamos que vamos, né? América é isso aí, esse mar de rosa, essa belezura. Só trabalha até as 4, 5 da tarde a galera que está chegando, né? O que eu ouço falar aí é que o povo quando, antes de pegar a oferta de trabalho, já pergunta posso chegar até as 4? Aqui é assim que eu tenho aula de zumba. Então assim, tem até uma invejinha dessa galera aí, porque pode chegar em casa às 4 da tarde. Como eu não sou todo mundo, né? Eu chego 8 horas da noite, claro, se eu acabo lá para as 7, eu vou chegar em casa lá para as 8 e pouco, porque da minha segunda casa, na minha casa é mais de uma hora de viagem. Mas o assunto hoje é, por que que eu prefiro ser diarista ao invés de ser empregada doméstica fixa? Eu recebo essa pergunta todos os dias. Ah, Verlene, por que que você não pega uma casa fixa para você trabalhar todos os dias? Porque é mais vantajoso do que ficar, né? Fazendo várias casas. Também é menos cansativo. E a minha resposta é a seguinte, pessoal. Eu prefiro ser diarista, vou a cada 15 dias, né? Em cada casa, minhas casas são todas quinzenais, do que ser housekeeper, né? Do que ser fixa. Por quê? Primeiro, deve ser muito chato olhar a cara da mesma pessoa todos os dias. E quem contrata housekeeper aqui, quem contrata a empregada doméstica fixa, é gente muito rica. O que significa que não vai sair para trabalhar, vai ficar zanzando de um lado para o outro o tempo todo. Não, não gosto nem de pensar que eu já fico cansada, eu já fico estressada. A minha cunhada, ela se livrou do schedule dela e foi ser housekeeper, né? Foi trabalhar fixo. Para mim, isso não ia funcionar. Só que muita gente acha que é mais vantajoso, por que tem a questão dos tais direitos, né? Normalmente o brasileiro, ele é muito ligado nessa coisa de direitos. Então, muita gente prefere ser housekeeper para poder ter os famosos direitos. Quais seriam eles? Ah, ter uma semana de férias pagas, né? Muita gente cresce o olho nessa coisa da ficar uma semana de férias e receber por essas férias. ter o feriado pago. Esse é o principal benefício. A contribuição do social de seguro de qualquer pessoa pode ter. É só declarar os impostos e pagar direitinho e pronto, acabou. Mas, no caso do housekeeper, é obrigado, né? Você já recebe ali descontado, o valor descontado e... Então, você é obrigado já a pagar os seus impostos ali. Outra coisa que muita gente acha que é, assim, uma grande vantagem é a questão de que uma housekeeper, ela ganha numa faixa aí de 28 a 30 dólares a hora. Não sei se tem uma situação da pessoa ganhar 35 dólares a hora. As pessoas que eu conheço que são housekeeper ganham, assim, no máximo, 32 dólares a hora. Começa ganhando 25 ou 28, 200 anos depois aumenta pra 30 e assim vai indo, bem devagarinho. Então, essa é a vantagem que muita gente vê de ganhar por hora, né? 28 dólares a hora. Tem a questão do tempo, que você... A pessoa entra no trabalho, tipo, às 8 e sai às 4 horas da tarde. Outra coisa que não me enche os olhos, essa coisa de ter o horário fixo. Trabalhei com o horário fixo a vida inteira, não quero mais isso, tem mais idade pra isso, nem paciência. Então, eu prefiro ser diarista porque, ao invés de entrar no trabalho no horário fixo e ter que trabalhar até aquele outro horário fixo, né? Cumprir o horário, eu faço o meu horário. Ah, aquele dia que eu tô cansada, que eu quero dormir até mais tarde, eu peço a cliente pra ir no outro dia ou pra ir na outra semana. Eu tiro férias quando eu quero, porque quando você trabalha fixo, você vai tirar férias na época que tem que tirar pré-determinado, você não tira quando você quer. E no meu caso, eu tiro quando eu quero. E eu tiro quantas vezes eu quiser durante o ano. Ah, mas aí você não tem férias pagas. Mas então, quando eu quero tirar uma semana de férias, eu junto o dinheiro equivalente àquela semana e deixo lá guardado. Quando eu viajo de férias, eu tenho o dinheiro que eu ganharia caso estivesse trabalhando naquela semana. Então, eu pago as minhas férias. Eu tenho as minhas férias pagas. Ah, mas e o feriado pago? Ah, grande coisa. Se uma pessoa ganha, tipo, mil dólares por semana, normalmente fala que é mil dólares, a faixa de salário de uma housekeeper é mil dólares, mil e duzentos dólares. Porém, com os descontos, ela vai receber lá por setecentos, oitocentos dólares. Não sei. Vai receber com os descontos. Já descontado. Não me interessa esse negócio de, ah, tem o feriado pago. Vou ficar em casa no feriado e vou receber. Se eu quiser trabalhar no feriado, eu vou. Tem muita gente que aceita, né, que a house cleaner vai trabalhar no feriado. Muita gente trabalha no feriado. Eu não trabalho. Meus clientes, normalmente, não deixam eu trabalhar no feriado. Sempre me dispensam. E um dia de feriado que eu vou ficar sem receber, não vai mudar muita coisa na minha vida, não. Mas pra muita gente é importante essa coisa de, ah, vai ficar em casa no feriado e vai receber por isso. Essa coisa de direito disso, direito daquilo, benefício disso, benefício daquilo, não me enche os olhos. Aí muita gente fala, ah, mas a empregada doméstica permanente, né, a housekeeper, ela ganha muito mais. Não, não ganha muito mais. Eu ganho muito mais fazendo trabalho do jeito que eu faço. E não é todos os dias que eu trabalho o dia inteiro. Tem dia que eu trabalho até duas horas da tarde, eu vou pra casa me esparramar no sofá. E eu ganho muito mais do que a housekeeper lá que vai ficar das oito às quatro da tarde. Então, assim, não vejo essas vantagens. Outra coisa que o pessoal me pergunta muito. Ai, que eu tô organizando pra ir pra ir, que eu vou tirar meu visto, mas eu quero trabalhar como housekeeper. Eu quero ficar numa casa só. Gente, primeiro, o pessoal muito rico que contrata housekeeper, eles não contratam diretamente, eles contratam por agência. E você não vai conseguir trabalho como turista. Você tem que ter permissão legal pra trabalhar, você tem que ter social security. Porque eles fazem o background check, que é, eles checam o seu status, o seu passado. Pra ver se você tem crime, pra você, pra ver se você já foi preso. Eles, eles checam isso aí. Pra isso eles precisam do seu social security. Então, você não vai conseguir trabalho numa agência estando aqui como turista. Estando fora de status. Não tem isso. Não dá pra escapar. Pra ficar aqui como turista, você não escapa dessa condição de ser helper. De trabalhar pra brasileiro e ser helper. Ah, não. Mas ninguém é obrigado a ser helper. Pode chegar e arrumar suas próprias casas. Tá, tem muita gente que até consegue, né? Chega, compra o seu carro e já mete a cara. Mas, é complicado você chegar e já arrumar aí uma casa por dia, né? Pro mês inteiro. Mas, vai daí que consegue. Muita gente chega, já traz dinheiro e já compra o schedule completo. Então, essa coisa de ser helper é meio que inevitável. Pelo menos por um tempo. E, pra mim, assim, na minha opinião, mesmo que a pessoa tenha dinheiro, tenha condição de comprar o schedule, ele deveria passar um tempo como helper. Pra poder ganhar experiência, pra poder aprender o trabalho, sabe? Pra depois ele conseguir fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Mas, tem gente que tinha uma condição financeira razoável no Brasil. Quando ele chega aqui, ele não quer passar por essa situação de ser helper. Né? Ele quer chegar, já que ele era patrão e ele quer continuar sendo patrão. E, muitos, compram o schedule caríssimo e perdem metade das casas. Sem contar os que perdem as casas tudo. Né? Então, é... Uma questão, assim, bem delicada e depende da... Cada um tem sua opinião. Mas, eu não largaria o meu schedule pra trabalhar como housekeeper. Eu não descarto essa possibilidade no futuro, quando eu estiver mais velha. Que aí, já vai ficar mais difícil. É... Ficar carregando peso. Ficar andando de um lado pro outro. Então, no futuro, quem sabe? Eu pego alguma coisa fixa. Mas, por enquanto, enquanto eu der conta de tocar o meu schedule... E, vou trabalhar sozinha. Vou fazer o que eu faço. Essa coisa de... E, eu gosto da ideia de... No verão, por exemplo. A gente vai pra praia várias vezes. Eu enfoco a sexta-feira. Faço a casa da sexta na quinta. Ou, às vezes, eu faço na segunda, terça e quarta. As casas da quinta e sexta. Vou pra praia quarta-feira à noite. E fico quinta, sexta, sábado e domingo. Então, eu tiro a minha folga. Eu tiro ali as minhas fériasinhas no dia que eu quero. Do jeito que eu quero. Eu não fico dependendo de... De... Patrão, né? Da época que o patrão acha que eu posso tirar minhas férias. Mas, cada um tem a sua opinião. Essa é a minha opinião. Então, pra vocês que ficam aí perguntando... Ah, por que que você não pega... É uma fixa, né? Pra trabalhar fixa. Pra trabalhar como housekeeper. Não, não, não. Eu gosto de trabalhar da forma que eu trabalho. Eu tenho a minha liberdade. Faço meu trabalho ali no horário... No tempo que eu quero. Eu faço meu tempo. Eu faço minha hora. Eu posso mudar, né? O dia. Então, é... Eu pretendo continuar assim, nesse esquema. Igual essa casa de hoje. Ela era sexta-feira. E aí, ela me pediu pra ir hoje. Então, assim... Eu chego bem tarde, né? Na sexta-feira eu ia chegar mais cedo. E... Mas hoje eu chego bem tarde. Mas ela não se importa. A hora que eu chegar... Cheguei. E a hora que eu terminar... Terminei também. Não tem... Não tem... Não tem stress. Entenderam? Então... Será o assunto que eu queria falar pra vocês hoje. Você faz a sua análise. Pra você ver o que compensa. O que não compensa. Pra mim, não compensa. Trabalhar como housekeeper não compensa. Mas é... Cada um tem o seu modo de pensar. Tá bom? Então, beijos pra vocês. E fiquem com Deus.